A Sordral é enxana Bem cedo que manhãzinha Muito antes do sol eu nasci Para fazer a flutinha Mete-se a água a flutuar Eram três pingas de azeite Dois ou três dentes de alho Não havia café nem leite Antes de ir para o trabalho No tempo de antigamente Junto da rapaziada Uma sardinha mal assada Tudo ficava contente A Sordral é enxana É muito apreciada Comida de madurada Vim ao gosto da rifana Bem cedo que manhãzinha Muito antes do sol eu nasci Para fazer a sordinha Mete-se a água a ferver Era um três pingas de azeite Dois ou três dentes de alho Não havia café nem leite Antes de ir para o trabalho No tempo que antigamente Junto da rapaziada Uma sardinha mal assada Tudo ficava contente E aí Não havia café nem leite E aí Não havia café nem leite